Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje vamos fazer uma videoaula sobre soma e subtração com radicais. Vamos lá? Eu tenho aqui essa expressão. 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Como é que eu resolvo isso? Vamos lá? Primeiro, para eu poder somar e subtrair com radicais, o radical, ou seja, essa raiz aqui, tem que estar igual em todos os elementos. Então, se a gente olhar, aqui é 5 raiz de 2. Então, aqui é raiz de 2. Está ok. Aqui é raiz de 2 também. Opa! Raiz de 2, raiz de 2. E aqui é raiz de 2. Então, quando os radicais estão iguais, a gente pode somar e subtrair normalmente. Então, eu vou primeiro juntar esse aqui com esse aqui. Eu vou juntar o 5 com o 3 nessa soma. Já que o radical é 2 e o radical é 2, eu posso somar normalmente. 5 mais 3 é o som normal. O 5 com o 3. 5 mais 3, gente, dá quanto? 8. 8. E eu repito o raiz de 2, certo? E o raiz de 2 continua. Agora, eu vou repetir aquele lá que sobrou. Menos 4 raiz de 2. Então, continuando a conta, a gente também percebe, óbvio, que continua igual aos radicais. Raiz de 2 e raiz de 2. Então, posso fazer também a subtração. Do mesmo jeito que eu fiz a soma, eu posso fazer a subtração. Então, vamos lá? Como os radicais estão iguais, olha, eu posso somar, aliás, subtrair, né? Esse e desse. Então, fazendo isso, vai dar quanto? 8. Aí, eu só faço com esse aqui, ó. 8, né? Menos 4, ó. 8 menos 4 dá 4. E mantenho o radical normal, ó. Raiz de 2. Certo, pessoal? É tranquilo, né? E nesse exemplo aqui, como é que fica? Agora, aqui, tem uma diferença em relação a um outro exemplo. Nesse aqui, os radicais são diferentes, ó. Aqui, o radical é, né? Raiz de 2 quadrado é 75. Aqui, é raiz quadrada de 3. Aqui, é raiz quadrada de 375. Então, todos os três radicais estão diferentes. O que é que a gente tem que fazer? Tentar transformá-los em radicais iguais. Como é que a gente faz isso? Eu vou começar tentando fatorar aqui o 75 para você ver como é que é. Vou aqui no cantinho, olha. Pego o 75. E vou decompor. Decompondo o 75, posso dividir o 75 por 3, que dá 25. O 25 é divisível por 5, que dá 5. E o 5 só é divisível por 5, que dá 1. Então, eu vou escrever isso aqui dessa forma. 3 vezes o 5. Eu vou escrever 5. 5 vezes 5, não é aqui? Então, eu vou ter 5. Vou escrever 5 ao quadrado. Por que 5 ao quadrado? Porque é uma raiz quadrada. Vocês vão entender já já o que isso quer dizer. Então, continuando aqui minha questão. Eu vou escrever o 2 raiz de 75. Eu vou escrever... Não vou botar mais 75. Eu vou botar quanto? Eu vou botar o resultado da minha decomposição. Que foi quantos? 3 vezes 5 ao quadrado. E esse outro? Esse outro aqui eu escrevo normal. Por quê? Porque esse número que está dentro da raiz quadrada é o 3. E o 3 já é um número primo. Então, não consigo decompor o 3. Então, eu escrevo aqui, normalmente, 5 raiz de 3. E o 375? O que eu faço? Eu vou fatorar da mesma forma que eu fiz com o 75. Vamos lá? Vamos ver o que acontece? Eu vou escrever aqui o 375. E vou decompor. Se eu dividir o 375 por 3, vai dar 125. E o 125? Eu posso dividir por 5, que dá 25. E o 25? É dividido por 5, que dá quanto? 5. E o 5 é dividido por 5, que dá 1. E agora? O que eu faço? Eu vou escrever o 3. O resultado aqui é 3. Vezes. Eu vou escrever 5 ao quadrado. Vezes 5. Por que 5 ao quadrado vezes 5? Porque é uma raiz quadrada. O 375 está tendo uma raiz quadrada. E vocês vão entender já já por que. Eu estou tentando pegar os números de par em par. Consegui pegar um par aqui. Ok? E na outra, eu também consegui pegar um par. Um par de números. Que dá 5 ao quadrado. Aí eu vou voltar para cá. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou escrever menos. 375 virou o quê? Na minha decomposição que eu acabei de fazer. Ficou 3 vezes 5 ao quadrado vezes 5. Eu podia ter botado 5 elevado a 3. Mas não botei por quê? Porque aqui é uma raiz quadrada. Então, e agora? O que é que eu faço? Quando? Agora voltando lá para a primeira. Quando o expoente desse número tem o mesmo valor do índice do radical, que seria que a raiz quadrada é 2. Quando ele tem o mesmo valor, ele sai multiplicando. Essa potência some e aparece o número aqui fora multiplicando. Já tinha um 2. Esse 2. E o 5 sai multiplicando. E o 3 fica aqui dentro. Porque ele não estava quadrado. Ele está elevado a 1. Então, o 5 que estava aqui dentro saiu multiplicado. Aí eu boto aqui mais. Vou repetir normalmente isso aqui. 5 raiz de 3. Menos. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Esse 5 aqui. Ele está o quê? Ele está com expoente. 2. Então, se ele está com o mesmo valor do índice, que seria que a raiz quadrada é 2, ele sai para o lado de fora aqui multiplicando. Então, o 5 que estava ao quadrado, ele sai para fora aqui. Ele sai da raiz multiplicando. Então, 3 vezes 5 é o que sobrou. O 3 e o 5 que eu repeti. E agora? Olha que interessante. Se eu multiplicar aqui, 2 vezes 5 dá 10. Raiz de 3. Continua aqui. Repito aqui. 5 raiz de 3. menos, aí eu vou escrever aqui, 5 raiz de, o 3 e o 5, eles não tem como sair da raiz, porque eles não estão ao quadrado. Então, eu posso multiplicar aqui, 3 vezes 5 dá 15. Então, o que é que eu posso perceber? Que, esses radicais aqui, ó, ficaram iguais. E esse era o meu objetivo. Fazer com que os radicais diferentes tornassem iguais. Não necessariamente todos vão se formar. Ó, esse aqui não ficou igual. Então, ele vai ficar aí no cantinho dele. E o que é que eu faço? Eu junto, né? Eu posso somar, como eu fiz na questão anterior, normalmente esses dois. Por quê? Porque eles têm o mesmo tipo de radical. Então, ó, 10 mais 5 dá 15. 15 raiz de 3, menos 5 raiz de 15. O 5 raiz de 15 eu repito normalmente. Repito normalmente. E não posso subtrair, porque agora os radicais estão de, estão diferentes. Aqui é a raiz de 3 e aqui é a raiz de 15. Então, a soma, né, a subtração acaba aqui. Ok, pessoal. Até o próximo vídeo-aula. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.